Olá a todos, bem vindos ao Night Shift Carrots. Se ainda não se inscreveu o nosso canal e gosta dos nossos vídeos, aproveite e faça-o agora, é sempre uma grande ajuda para nós. Vamos apresentar mais um vídeo relativo ao projeto da KTM Pony de 1963. Vamos lançar mais um vídeo, esperemos que continuem a gostar. Let's go! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí